Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal Mais um Fusarca Tricolor E vamos conversar por aqui, fazer um pré-jogo aí, mais ou menos Falar o que tem acontecido, as novidades, enfim Vamos trocar uma ideia aí Lembrando, né, que Pra você que ainda não é inscrito no canal Por favor, se inscreva no nosso canal Deixe o seu comentário, deixe o seu like E vamos juntos bater um papo sobre o São Paulo Agora, o que tem acontecido aí Depois da eliminação do River Plate Na Copa Libertadores São muitos torcedores falando que o São Paulo Deveria ir atrás do Galhardo Deveria ir comprar o Galhardo Mandar embora o Daniel Alves Com o salário do Daniel Alves, paga o Galhardo Enfim, toda essa Meia-noite passando o carro É brincadeira, né Meia-noite o carro parece que tá... Não, enfim Vamos voltar ao vídeo Fazer toda essa engenharia financeira De repente Ou fazer todo o esforço De repente é válido? É válido O Galhardo, de repente, é um cara que chega e resolve? De repente é um cara que chega e resolve Mas eu pergunto pra vocês o seguinte Vocês realmente acham que o Galhardo viria Para um clube que tá... Tudo ainda meio conturbado? É, você acha mesmo que o Galhardo Sendo o Galhardo da forma que ele é Você acha mesmo que ele viria Para o time do São Paulo Para, por exemplo, pegar um time de mimados em campo Que não pode... Que o treinador não pode gritar Que o cara não pode xingar Que não pode colocar o fulano na reserva Tem certeza que os jogadores do São Paulo Vão aceitar trabalhar com alguém Que eles não contrataram? Aí fica a dica, né? Fica... Enfim, eu também acho que particularmente O Galhardo tem mercado na Europa Tem mercado munduário pra ganhar dinheiro Na China Na onde ele quiser Ele é muito bom treinador Mas eu acho que ele não aceitaria Vim pra um São Paulo Tão ainda incerto O Galhardo é treinador de projeto A longo prazo Acho que... Não, pessoal Acho que a questão do Galhardo no São Paulo A gente pode já descartar Dificilmente vem O Galhiano Vamos falar um pouquinho do Galhiano O Galhiano que é tão pedido por muitas pessoas O Galhiano renovou por mais um ano com o São Paulo Então estica-se o contrato dele Por mais um ano Porque as pessoas do São Paulo Veem que o Galhiano pode ser Pode vir a ser um bom jogador Algo do tipo Pode ser um jogador de extremo, né? Aquele jogador de ponto Estilo Antony, enfim Não com a mesma qualidade Não esperem um Galhiano igual um Antony Igual um David Neres Não esperem Pessoas que acompanham Ou no caso acompanhavam Os treinamentos dos times da base do São Paulo E até mesmo do profissional Quando o Galhiano treina Diz que não é todo esse espetáculo Mas é melhor que Trelles É melhor que Carneiro É melhor que Pablo É melhor que Tietê É melhor que Vitor Bueno É, né? Escapal de Bico Escapal de Madreira Claro que é melhor Então nada mais justo Do que deixar mais um ano aí O Galhiano Pra ver se ele consegue Ser esse jogador Ser esse jogador que a torcida Tanto espera E que ele possa Essa nova Esse novo contrato Esse esticão de contrato aí Ele possa Vim a jogar um pouco mais E mostrar um pouco mais de futebol Já o Rojas O Diniz não conta com o Rojas Isso é um fato Ele não conta E ele não sente segurança no Rojas Pela simples questão da cirurgia Eu acompanhando o canal do Barolo Ele fez uma entrevista com o Tirone Foi muito legal O Tirone fez uma colocação Que é sensacional Eu acho que vale pra gente Falar sobre o Rojas O Rojas Ele teve a lesão Que o Ronaldo teve O Ronaldo Fenômeno É bem parecida Duas vezes Por isso ele ficou Todo esse tempo fora Duas vezes E o Ronaldo É o Ronaldo E o Rojas É só o Rojas Mas Mas Eu concordo que Já ficou Dois anos com o cara Parado Gastando O cara usando As dependências Do refis Separando Membros do departamento médico Pra cuidar Único e exclusivamente Do Rojas Dá mais chance pro cara Dá chance pra Trelles Dá chance pra Carneiro Gente Dá chance pro Rojas Dá chance pra Tietê Pra Vitor Correndo Enfim Eu acho que deveria Dar mais chance pro Rojas Sim Lembra Antes da gente falar De mais um jogador Lembra do negócio Do Juanfran Os problemas pessoais Então Vocês já estão sabendo O problema do Juanfran Não foi pessoal Foi documental O São Paulo Conseguiu deixar O jogador Sem visto De trabalho E aí Não pode Não pode trabalhar Sem O São Paulo Arrumaria Problema com a justiça Comum Até Com a justiça Trabalhista Porque Como ele é de fora Ele precisa ter o visto Pra trabalhar Então se ele entra em campo Acontece E aí E aí A culpa é de quem É da diretoria antiga É da diretoria nova A diretoria antiga Que não acertou As pontas Para o cara Poder continuar jogando Sabendo Já como seria O ano Esse campeonato Seria diferente Começaria num ano E terminaria no outro Ou dessa diretoria nova Que já chegou E não olhou O que O que deveria olhar Enfim Alguém errou E o Juanfran Ficou fora do jogo Contra o Bragantino E fez muita falta Bastante falta Muita Vamos falar um pouquinho Também Falando de O Juanfran Falando do jogo Do Bragantino Eu vou falando Eu vou falando Outras coisas E aí eu vou falando Com vocês E eu vou lembrando De outras coisas A gente vai conversando O nosso glorioso Tietê Ficou magoado Com o Fernando Diniz Por causa da Daquela briga Que pra mim Pra mim O Fernando Diniz Exagerou somente Em chamar o Tietê De ingrato E outro ponto Que pouca gente Se atentou A questão do ingrato Não foi pela questão De que Ah o Tietê é ingrato Porque ele está No meu time Como titular Não O Tietê O Diniz quis dizer Eu imagino A ingratidão Ainda pode ser até Um pouco pior Porque o Diniz Mostrou O Tietê Ao futebol Naquele time Do Aldax Vice campeão Paulista Lembra? Vocês lembram? Então Eu acho que foi Desse ponto Não do que ele está Fazendo um favor De jogar Apesar que Todo mundo fala E depois dessa Dessa briga Entre o Diniz O Tietê Ficou mais explícito E informações Também chegaram Que a relação Jesus amado Brincou comigo Vocês vão caçar O caminhão Que vocês caíram Pelo amor de Deus Está faltando Nove rodadas Falta nove rodadas Para ser campeão Com três pontos Na frente só Na quarta-feira Que vem Tem duelo Contra o vice-líder E vai ficar Com mimimi Fica Me doeu Porque ele me fala Vai Vá dormir Tietê E todo mundo Os mimados Do São Paulo Vá pra merda Desculpa Mas Os caras estão De sacanagem Os caras estão De brincadeira Enfim Vamos falar Do nosso glorioso Alexander Pato É Muita gente Voltou a ventilar O nome de Pato No São Paulo Gente Vamos lá Vamos Partir Para a mais lógica Da história A parte mais lógica Das coisas O Alexandre Pato Ele Saiu pela porta Dos fundos Do São Paulo Vamos ser bem sinceros Brigou Com Daniel Alves Brigou com mais não sei quem Brigou com o diretor Brigou com o jardineiro Brigou com o escamal de bim Com o escamal de batalheira Brigou com todo mundo O Pato teve Duas chances No São Paulo A segunda passagem dele Que o pessoal falou Foi essa a última Qual foi o interesse Que ele teve em jogar Nenhum Nenhum Ou vocês lembram De algum jogo excepcional Do Pato Nossa senhora Não teve nenhum Nenhum Era mais um do resort Então Vocês tem certeza Pato É isso Pato Não Não é possível Não é possível O jogador que não joga também Desde quando Saiu de São Paulo Tá lá treinando Na casa dele E tal Mas tá Tá mais preocupado Em ser propaganda De garoto Do Jequiti Aparecendo Roda roda Do que jogar bola O Pato parou De jogar bola Faz um tempo Depois que ele saiu do Milan Nunca mais jogou Absolutamente nada Vocês tem que concordar Então Deixa quieto o Pato Larga pra lá Larga pra lá Lembrando que Ainda pegando a parte lógica O Casares falou que Todos os setores do São Paulo Vão ter que ser reduzidos 20% 20% De todos os departamentos Então qual é a lógica De trazer O Pato Pra ganhar Um milhão Igual ele ganhava 900 mil 800 mil Qual é a lógica Nenhuma Nenhuma Você já pediu pra reduzir Vai ter que vender jogador Vai ter que Sabe A gente acha que não E aí o time Vamos falar um pouquinho Do time rapidamente Senão o vídeo também Fica muito longo O time que Vai a campo Contra o Atlético Paranaense Na Arena da Baixada Arena da Baixada Que nós temos Uma vitória apenas Lá em 2018 Se não me engano É isso né Com gol de pênalti Do Nenê Enquanto Passa o Guardinha Na cidade Vocês tem o Guardinha Passa de moto Pintando Aqui tem Legal pra comer Gente boa Enfim Mais uma distração E aí O time deve ser Thiago Volpe Juan Fran Seu visto devidamente listado Robert Arboleda Contusão Dor muscular De atraso O Bruno Alves Que retorna ao time O Reinaldo Abre o olho em Reinaldo Daniel Alves Gabriel Sara Igor Gomes Brenner E aí Amigo Vocês já sabem Quem vai pro lugar De Luciano Que não joga Vocês sabem Ah vocês sabem Esse mesmo O filho né Ainda mais depois Brigou Ficou suspenso E tal E foi expulso É Informações É que ele vai começar o jogo Tietê Deve ir a campo Ah e o Luan também Então o Tietê Deve ir a campo Enfim É Informação do time É essa O São Paulo Enfrentou o Atlético Paranense No domingo 4 horas da tarde E nós voltamos Depois do Depois do jogo Sempre tem O nosso pós-jogo Espero que seja Nessa mesma tranquilidade Um pouco feliz Porque Se tudo der certo O Inter vai ter empatado A gente vai ter ganhado Ou também empatado Desculpa pelo sono Já é Meia noite e meia Mais uma distração E aí O São Paulo Então Vai Preparado Para jogar Contra o Atlético Paranense Lembrando Que depois o Atlético É o Internacional Agora há pouco Acabou agora há pouco O Palmeiras e o Grêmio Empataram 1x1 Resultado excelente Dá uma brecada nos dois O Palmeiras tem jogos a menos O Grêmio também Estava empalado Também tem jogos a menos Já dá uma segurada Os dois andam de lado Se o São Paulo Conseguir vencer Já começa a tirar de novo Esses dois estão mais lá atrás Nessa história de Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Então a vitória É muito importante O empate não é ruim Para o andamento Da competição Mas a vitória É sensacional Então pessoal Vamos torcer Vamos vibrar Vamos aguardar E tomara que o São Paulo Faça um excelente jogo E saia com a vitória Falei que o vídeo Não ficar muito longo 12 minutos de vídeo Com 13 Na verdade quase 13 Então eu estou indo embora A gente volta depois do vídeo Depois do jogo Contra o Atlético Paranense Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E muito obrigado A todos Que sempre participam Comentam Trocam aquela ideia E eu Estou muito feliz E muito obrigado A todos que estão participando Estou indo nessa Tchau 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 Tchau